Fala galera, tudo bem? Maxine Games e sempre é vocês, mais o Maxine Dica com o M-Spy. E por sinal, esse vídeo do M-Spy é um pouco diferente sobre vício de smartphone, de crianças principalmente, ou adolescentes também. Não que eu tenha esse vício. A gente já nasce hoje em dia com o smartphone na mão, né? Muita gente fala hoje em dia que as crianças sabem mexer melhor no smartphone do que os adultos. E elas ficam o dia inteiro no iPhone jogando ou assistindo YouTube também. Está causando alguns problemas isso e os pais ficam preocupados. E como o M-Spy é focado em conteúdo parental, uma indicação para vocês é colocar o M-Spy no smartphone para proteger as crianças do conteúdo nocivo ou conteúdo que você não queira que elas vejam. E o site que está aí na descrição é o do M-Spy, o melhor rastreador de telefone e conteúdo parental. O número um aqui do Brasil, né? Que tem muita gente que usa ele, então ele é muito confiável. Pode baixar a versão para testar e ver o teste aqui na versão de demo que eu vou mostrar depois para vocês. Ele é compatível tanto para o Android, tanto para o iOS também. E por sinal você pode monitorar dois smartphones até dos dois sistemas diferentes, tudo por uma página só. Aqui embaixo tem várias funções dele, monitora cada tecla e cada toque também. Ele tem Keylogger, localização e vários outros aplicativos também. Você pode descobrir quem ligou também ou se mandou alguma mensagem, alguma foto, você consegue ver tudo isso pelo aplicativo da web. Você não precisa instalar no seu PC, você só instala no smartphone que você quer monitorar e vê tudo pelo computador depois. E para fazer isso, são três passos muito simples. O primeiro é criar a conta aqui do site e escolher um plano. Ele vai te mostrar todos os planos e todos os benefícios dele. Tem vários planos diferentes. Vocês podem escolher o que é melhor para vocês e começou a monitorar e ficou tranquilo no caso, por causa que você está já protegendo seu filho e tendo controle parental pelo site. Como eu disse, não precisa fazer mais nada. Além disso, todas as informações já vão aparecendo no site para você acompanhar em tempo real. O que muita gente tem medo é se fica invisível. Ele não vai aparecer no smartphone da pessoa. Não dá para descobrir que está sendo monitorado no caso, por causa que ele fica oculto. Depois que você instalou, o aplicativo some e não aparece mais. E a configuração é bem fácil e eles têm um passo a passo muito simples que ele vai te guiando na hora da instalação. Então você não tem que se preocupar com isso também. Mas às vezes você pensa que ouviu ou vai olhar mesmo que sua tela não acendeu, porque vai saber se veio uma notificação e você não ouviu ele apitar ou não viu a sua tela acender. Mesmo assim a gente olha para ver se tem notificação. Eu olho o tempo todo mesmo. Eles estão falando disso também, que é o sintomas da homofobia. E os pais acabam pegando raiva do smartphone e achando que o smartphone é um culpado no caso. E se você acaba falando para o seu filho não usar o smartphone, proibindo, às vezes é pior do que ter um controle sensato, no caso, para ajudar o seu filho com o smartphone e ajudar ele a usar direito e não entrar em alguns sites perigosos. E para monitorar um smartphone com o MSPY é muito fácil mesmo, porque você só precisa criar a sua conta e ele vai gerar um link para você que você baixa no smartphone do seu filho, no caso. E ele vai colocar o aplicativo do MSPY nele, ele fica invisível, não dá para ver que ele está monitorando. Mas você está vendo tudo o que está acontecendo pelo seu PC. E a única instalação que você precisa fazer é justamente no smartphone do seu filho, o smartphone que você quer monitorar, no caso. Depois que você criou a sua conta, você escolhe qual é a versão. Ou, se você quiser escolher depois, você pode também. Se você quiser monitorar o Android, ele vai gerar um link. O iOS é uma instalação diferente. Clicando no Android, ele vai te mostrar os planos. Depois que você escolheu qual é o melhor para você, você já cai na tela de demonstração. Depois que você instalou, que é o demo que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui em cima você pode ver qual é o smartphone que você está monitorando. No caso, se você tem mais de um filho ou quer monitorar mais de um smartphone. Aparece todos aqui e você seleciona qual você quer ver na hora. Ele mostra o mapa aqui, por onde ele andou também, o que ele andou fazendo. Quanto está a bateria também do smartphone, se ele vai morrer, no caso. Mensagem de texto, quem é que está falando, no caso. Ligações também, tem o histórico todo aqui. Fotos, vídeos, tudo que foi feito no smartphone. Então, você consegue ver pela tela do dashboard. Algo bem legal é que é em tempo real. Então, se ele bateu uma foto, já aparece ali para você ver também. E ele tem Keylogger. Então, você vê tudo que for digitado, mesmo que não for salvo. Vai aparecer ali na aba do Keylogger também, que eu vou mostrar para vocês agora. Dá para vocês verem todas as pesquisas, no caso. E mesmo que não foi enviada, como eu disse. Ou o aplicativo não está sendo monitorado por aqui. Você consegue ver que foi digitado de todo jeito. Telegram, Snapchat, até o Instagram e Facebook. As mensagens, ele aparece tudo aqui. E o último recurso é gravador de tela também. Você pode colocar para gravar na hora que você quiser. E ele vai salvando aqui imagens ou até vídeos para você. Mas, enfim, galera, esse é um Max Indica diferente. Então, se você é um pai que está preocupado com o seu filho, o que está acontecendo, o que ele está vendo nas mensagens. Ou se ele está com vício no smartphone, como eu disse para vocês no começo. Baixe agora o M-Spy. Teste aí. Tudo pelos links que estão aí na descrição. E tem mais coisas aí também, como as nossas redes sociais, nossas músicas e nossas artes também. Se você curtiu, deixe o seu like e se inscreva no canal agora para acompanhar nos próximos vídeos. Comente o que você achou, o que vocês querem ver nos próximos que eu tenho para vocês também. E siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí, galera. Até a próxima.